Na correria da inauguração deste restaurante em Brasília, dois funcionários se dedicam para que não falte bebida na mesa de ninguém. Emílio e Marcos são venezuelanos e se mudaram para a capital depois que conseguiram um novo emprego. Emílio mora no Brasil há dois anos. Ele se formou em turismo na Venezuela, mas a agência de viagens da família, onde ele trabalhava, fechou. Se mudou então para Boa Vista, em Roraima, fez um curso no Senac e começou a trabalhar em um hotel. Agora se mudou para Brasília e conta que o trabalho dele é valorizado. Essa é a cidade que dá essa capacidade de crescer como pessoa, como profissional, de jeito familiar. O limite é que você é quem coloca. Marcos tem 22 anos e na Venezuela trabalhou em uma distribuidora de bebidas e numa danceteria. Em Brasília, ele vai trabalhar no bar e diz que foi muito bem recebido aqui. Já aprendi a também ensinar algumas dicas para o pessoal. Por exemplo, no garçom também já aprendi umas coisas que eu não sabia como atender uma mesa. Agora sei, já aprendi com vocês como é o seu tipo de atendimento. Entre os cerca de 90 funcionários do restaurante, oito são venezuelanos. O empresário Hélio conheceu alguns deles quando viajou para Boa Vista. Depois de uma entrevista, enviou as passagens e decidiu contratá-los. E não foi só para ajudar os novos imigrantes. A ideia é tentar ajudar e porque eles têm uma mão de obra qualificada, eles são esforçados, eles são comprometidos. Os imigrantes venezuelanos que se mudaram para o Brasil buscam aqui novas oportunidades. E muitos têm conseguido vagas no mercado de trabalho. Em Brasília, o governo federal estima que metade dos venezuelanos que se mudaram para cá no processo de interiorização já começaram a trabalhar. Estamos fazendo seminários em várias capitais, em várias cidades, para sensibilizar as entidades de classe e os empresários na contratação dos imigrantes. O Ministério do Trabalho nos acompanha e também o Ministério da Justiça vai fazer um esclarecimento sobre a legislação para empregar os imigrantes. Para Emílio e Marcos, trabalhar é mais que um resgate à dignidade. É a oportunidade também de conhecer mais a cultura do país que os recebeu. Adoro a feijoada. Aí comecei a conhecer muitas coisas e, na verdade, eu vejo o Brasil. É um país tropical. Amo. Tem muita fauna, tem muita flora, tem muitas coisas que, nossa, são muito interessantes. E, de verdade, eu amo o Brasil, especialmente a Brasília.